Ô, Nhi, sai do carro, por favor, senão a gente não consegue sair, vamos. Ah lá, papai tá ficando bravo com você. Ai, virou de costa, gente. Ela tava... não aceitou queijo, a gente já chamou. Depois ela sai. Vamos todo mundo entrar, às vezes ela, né, vem atrás. Ai, mãe, ó, e começamos o vídeo assim. Ai, meu Deus. Hi, eu sou a Lelê, bem-vindos ao meu canal e bem-vindos ao vlogão da Lelê. E nesse vídeo já estava pronta, a gente ia dar uma voltinha no shopping, mas a Boni não aceitou nem queijo. Gente, ela não recusa queijo e ela recusou. E aí agora a gente tá esperando ela sair do carro, porque ela não quer sair, não tem como levar ela. E tá assim, né? Então vamos esperar. Oi, Fala, Boni. Ô, Boni, sua doida. É, o papai foi bater lá no portão pra ela sair, pra cuidar da casa, né? Ah, doida. É, Laban e o Rabirinho. Nem parece, né, que a gente chamou você. Ah, agora ela tá pensando que ia dar o queijo. Ah, vem aqui que eu te dou. Aqui, ó, Boni, vem. Deixa aqui na mesa. Tá. Tá o queijo. Ah, não gostou esse queijo não, eu acho. Não gostou, né? Ah, não quer, hein? Eu queria ter cortado esse queijo, mas não deu. E olha o tempo, gente, trovejando e tá garuando, a gente tá pingando bem fraquinho. Vou fechar aqui o portão e eu acho que a gente vai lá no Shopping Velho, porque o Shopping Velho o estacionamento é coberto, o Shopping Novo não. Então, a gente acha que vai lá. Está só garuando, mas mesmo assim a gente vai no Shopping Novo, a gente vai arriscar. Porque, assim, não tem cobertura, mas se não tiver chovendo tão forte dá pra andar ainda, vamos ver. Gente, chegamos, tá garuando assim, tá pingando até que bastante. Olha os trovão. Aí a gente tem que andar até ali, ó. Mas ainda dá, né? Mas se não tiver chovendo forte dá pra ir ainda. Não dá pra ser ventinela nenhuma, né? A gente tem isso. Ali, ó, a escada já é ali, então não é tão longe, né? O negócio de chovendo forte é longe. Quer dizer, dá pra se molhar muito, né, mãezinha? Dá pra se, né? Não é mi? É sim. Porque é mi e não molha. Mi corre mais que o sim. Mi corre mais que o sim. É, deixa o sim pra trás. É. É. E aí Estamos já no outro shopping. A gente saiu, já tava chovendo mais, tava mais assim, forte, né? E eu comprei, gente, todas aquelas calças, mas depois eu mostro. Porque o primeiro eu esqueci de gravar, era uma calça jeans. Aí eu falei, ah, eu gostei. Aí quando eu tirei que eu pensei que eu podia gravar no provador. Mas aí eu mostro pra vocês depois o preço, quanto que eu paguei e quanto que era. Porque eu comprei tudo na promoção. Pra quem me conhece, adoro uma promoção. E agora a gente vai dar uma andadinha nesse shopping, porque tem a Americanas aqui. Gente, estamos dando uma voltinha aqui só pra olhar mesmo, sabe? E aí tinha umas promoções lá na frente, a gente ficou empolgada, mas não pegamos não. Nossa. Ai, ai. E aí, então você olha esse tapetinho aí pra colocar perto, né? Aham. Não dá, R$50,00. É. R$47,00. Toalhas. Ah, esse aqui pra criança é tão bom. Esse aqui. Tem um sorvete de baunilha. Hum. Ó, eu sou de sorvete de chocolate, né gente? Já falei que, nossa, o que mais me faz falta do chocolate é o sorvete. Mas tá aqui no baunilha não tá ruim não, viu mãe? Hum. Hum. Escoi, eu tô aonde? Aqui na Avão, pra ver se veio mais coisas de Natal. Porque a gente ama essa época de Natal. E tem bastante árvore já, viu gente? Ó, esse tá R$100. Achei caro R$100. R$180. Porque eu fui lá... Ixi, caiu bastante coisa. Acho que foi panela que caiu. Olha essa arvorezinha pequenininha, mãe. R$180. Gente, R$180 isso aqui. É, mas se for ver, né? Só isso aqui é R$15. Olha, chegou mais coisa da Polly Pocket, mãe. Olha que lindo. A galera já veio ver coisa de Natal e já falou, ah, que lindo esse filme. Até que não tá tão caro, né? R$130, mãe. Ah, que bonitinho, né? Ah, é o preço, eu acho, mãe. Eu acho que é o preço, assim. Não tá barato, né, mãe? Também não tá. Ah, esse aqui que bonitinho. R$159. Vou fazer pulseiras. Gente, olha esse aqui, combina com meus shorts, ó. Lindo, R$7,99. Ah, e os dois tá lindo, mãe. Essas coisas tão mais fortes? Ah, então vou levar esse. Minha mãe é assim, esse tá mais forte. Eu não sei de onde que ela vê que tá mais forte. Tem mais força, minha filha. É, então tá. Olha esse. Tá mais cheio. Tá mais cheio, é. Esse eu entendi, mãe. Esse eu entendi. Agora o mais forte, eu não entendi. Não, esse tá muito aberto já. Ah, ainda tem pra abrir, né? Entendi, entendi. Essa flor é cobayashi. Sobre o nome cobayashi. Olha quanta flor, né? Olha aí. Tá? É diferente, né? Linda essa cor. Olha que linda, gente. Não abri muito ainda, né? Será que abre? Diferente, mãe. É bonita. A gente sempre leva esse, né? Ah, leva esse, mãe. O branco, que lindo. Parece até margaridinhas. Olha que coisa mais forte. Nossa, que cor que eu levo. Ah, eu gostei dessa cor aqui. Mas parece cor de antigamente, hein? Antigo, né? É, cor antigo, né? Ah, não sei. Os dois é bonito. O branco também é bonito. Que cor de rosa. Coloquei rosa. Deixa eu ver. Ah, não é outro, pai. Eu sei. Ah, isso aqui é rápido. Atenção. Acabamos de chegar em casa. Vou mostrar as calças que eu comprei. Porque no provador, o primeiro eu esqueci de mostrar. E depois também, aí eu vi que eu tava demorando muito. Tava enchendo de gente esperando o provador. Eu achei chato, né? Ficar gravando e o pessoal esperando pra experimentar. Então, eu vou mostrar pra vocês. Ué, eu achei que eu tinha deixado o... Não, a notinha dentro da sacola. Mas não tá. Bom, vou mostrar aqui os... As calças que eu comprei. Esse aqui eu vou usar super pra ficar em casa, gente. Porque ele é forrado. Ó, ele é tipo um veludinho dentro. E ele tava R$25,90. De R$29,90 por R$25,90. Mas eu acho que ele era mais caro. Essa daqui eu acho que eu mostrei no provador. Nossa, molhou aqui. Paguei nela R$59,90. E eu vou olhar. Ele tava de R$79,90 por R$59,90. Aí eu vou olhar quanto que ele era. Ele era R$139,90, gente. Ele tava R$59,90. Deixei super em conta. Então, gente. Essa calça jeans foi que eu não mostrei. Porque foi o primeiro que eu experimentei. Que eu estava querendo muito uma calça jeans. Ela não é super skinny. Porque aqui na barra ele não fica super apartadinho. Mas eu gostei. Do modelo da calça. Tudo tem bolso, ó. Tudo tem bolso. E aí eu paguei nela R$59,90. Vou ver quanto que ele tava. Ó, eu acredito que era R$69,90. Porque aqui tava R$69,90. Mas ele era R$120,90. R$119,90, né? Essa calça. Depois eu vou experimentar pra mostrar pra vocês. Ah, então. Eu experimentei esse... Ó, gente. Foi tudo calça, hein? Esse moletom branco. Tudo que é branco, né? Mas, assim, eu vou usar mais em casa mesmo, né? Porque, ó. Igual a barra, olha como que ele tá sujo. Eu acho que não fui eu que sujei. Deve ter sujado antes. Nos outros... Outras pessoas que provou. Mas pelo valor... De R$29,90 tá valendo. Tava de R$59,90 por R$29,90. Aí ele é assim. Acho que esse aqui eu experimentei também. Mostrei. Gente, ele era R$80,00. R$79,90. Ele é muito gostoso, viu, gente? Gente, ó. Vou usar super. Só não vou conseguir sair com ela, né? Mas pra ficar em casa, ó. É tipo um moletomzinho. Muito mais... É... Confortável mesmo. Aí tinha um no lilás. Ó. Também, ó. Como que é? Leg em quentinho. Porque dentro é forradinho. Ah, esse daqui dá pra ver menos, ó. Muito gostosinho, ó. Leg quentinho. E também, ó. De R$59,90 por R$29,90. Mas eu acredito que também era o preço dessa daqui, ó. De R$79,90. Eu vou tirar essa etiquetinha pra ver o preço. Hum, nossa, gente. Ele era mais caro ainda. Ele era R$89,90. Esse aqui... Gente, que caro essa calça, hein? Mas você acredita que esse aqui era R$89,90 logo que começou a vender, ó? Nossa. Aí esse aqui era R$79,90. Esse aqui, como não tem a parte de baixo, eles colocaram de R$59,90 por R$29,90. Mas deveria ser mais caro, né? É que quando, né, a pessoa... Aí, ó. Esse aqui eu não mostrei lá porque eu esqueci. Aí esses outros também... Tava muita gente pra provar. Aí eu falei... Não vou ficar, né, demorando, né? Eu acendi a ring light pra ver se melhora um pouco a imagem, gente. Olha como que deu certinho na cintura. Aí aqui que eu achei que ficou um pouquinho folgado. Mas aí eu falei assim pra minha mãe que eu emagreci, né? Então eu acredito que se eu der uma engordade, ele melhora aqui. Essas folguinhas, sabe? Da perna. E ela falou assim... Não, você só tem 10 anos a mais. Porque eu compro 16 e eu tenho 26 anos, gente. Mas eu achei que deu tão certinho, olha. A barra também, olha que certinho que deu. Aí eu falei... Ah, gente, R$60 eu tenho que comprar, né? Aí ficou assim. Gente, experimentei de novo a preta porque eu também tô mostrando pra minha mãe que ela não entrou no provador. Esse aqui ficou só um pouquinho larguinho. Só um pouquinho, gente. Não chega a cair a calça, mas por R$60,00, gente. Eu, com promoção, pode ser dois números acima que eu tô comprando. Não, mentira, gente. É porque deu certo. Aí ele é mais folgado. Minha mãe fala que é tipo calça de antigamente, ó. Ele é mais folgadinho. Ele tem essa parte aqui, o rasgadinho, né? Aqui. E ele... Ah, deu certinho também de comprimento. Pouquinho só comprido, mas eu não faria barra, não. Deixaria assim. Gostei que ele é meio larguinho, assim, sabe? Despojado. Gostei. E esse aqui é o moletom branquinho. Que eu paguei R$29,00. Também achei ele muito bom e super quentinho também. Ó. Amei. Aí tá ficando uma bagunça aqui. Depois eu tenho que arrumar. E essa daqui é aquela que eu falei que é tipo uma legging, né? Que é forradinho. Ó. E eu achei ela perfeita pra ficar em casa. Super confortável. E por último, gente, é essa roxinha aqui. Também que é o mesmo modelinho, né? Uma legging forradinha. Com forrinho, na verdade, né? Forradinho. Com forrinho? Com forrinho. Quentinha. Uma legging quentinha. E aí essa daqui era a lilás. Também vou usar super no frio pra ficar em casa. E ó. Onde que eu achei a minha notinha? Tinha caído e eu não vi. Ó. Total de tudo. Toda essa brincadeira ficou R$205,00. E dividi em duas vezes. E como que foi no cartão da Riachuelo? Eles têm aquele negócio de cashback. Aí veio 20% de volta. Na próxima compra vou ter R$40,00 de desconto. Então, eu considero que eu paguei R$160,00 nessa compra toda. E foram cinco calças, gente. Então, eu achei que super valeu a pena. Não era uma coisa que eu tava podendo gastar de jeito nenhum. Mas eu falo. Quando tá barato, gente, eu compro. Mesmo que eu fique apertada no mês. Mesmo que quase não dê pra pagar. Mas eu acabo comprando. Porque, ai, gente, ó. Faz tempo que eu não compro calçadinhos. Nossa, faz muito tempo. A última calçadinha que eu ganhei foi no Natal do ano passado. Da minha mãe. E como eu emagreci, ele fica muito grande. Ele fica caindo. Então, assim, eu fiquei com uma calça bem mais antiga. Tipo, nem lembro quando eu comprei aquela calça. Eu tenho certeza que eu comprei na promoção. Porque é sempre assim, né, gente? Eu comprei na promoção. Agora eu vou arrumar aqui. Vou guardar pra quando vem o frio. Porque mesmo chovendo, tá, gente? Tô até suando. Isso aqui é brilho de suor, gente. Ai. Comprei esse enfeite metalizado. Tipo, uma cortininha. Gente, eu vi no vídeo do blog das irmãs. E eu achei que fica lindo no fundo. Aí eu comprei esse verde. Pra colocar. E aí, lógico, depois que eu enjoar, tem outras coisas. Aí eu vou comprando. Cada um desse foi 14 e pouco. Quase 15. Então, os dois colocam 30 reais praticamente. E aí eu vou colocar aqui nesse fundo. Né? Porque é onde eu vou gravar sempre o... Experimentando novidades, né? Então, eu vou colocar agora. Ele é um metro por dois. Eu acho que ele vai ficar... Ai, meu Deus. Ele vai ficar super comprido. Nossa, que lindo. Só que ele é muito comprido. Gente, olha como que ele é lindo. Vai na ponta. Ai, vem com adesivo. Olha, gente. Que lindo. Ah, só uma. Eu acho que dá, vem. Só passa. Tá. Gente, eu vou ficar bem aqui. Meu Deus, que eu vou colar, gente. Olha, gente. O novo cenário ficou assim. Aí, quando eu for gravar os vídeos de experimentando, eu vou trazer pra frente, né? Essa mesinha e tirar as coisas em cima. E aí, eu vou gravar aqui nesse cenário. Eu achei que ficou lindo. Boa noite, gente. Já cheguei. Eu cheguei do meu serviço. Dormi. Ixi, aí dormi de novo. Aí, depois a gente foi nadar isso. Que é dentro do mercado, né? Aí, eu fui e eu achei isso aqui, gente. Olha que legal. É pra colocar, acho que... Bom, dá pra colocar brinco, assim. Mas eu peguei pra colocar minhas correntes. Deixa eu mostrar pra vocês. Foi 12 reais. Eu achei tão baratinho. Eu vou mostrar como que ele tá. Eu tinha comprado isso aqui. Mas, assim, tem hora que ele fica emboladinho, sabe? Ele fica tudo meio, assim, um junto com o outro. Aí, eu quero separar. E também tem uns que ficou meio pretinho. Aí, eu quero também comprar aquele... Eu acho que é prata, né? Então, eu acho que ele vai, né? Ficar de novo na cor prata. Vamos ver, né? Mas eu vou separar aqui com vocês. Gente, eu tirei aqui, ó. O que eu sei que é semi-joia é esse aqui. Que ele é lindo. E eu achei que não escureceu tanto, assim. Então, ele é ótimo, né? Vou colocar aqui no primeiro. Opa, nem tô mostrando aqui. Esse aqui também eu ganhei. Acho que todos foram, assim, ganhados, viu, gente? Eu comprar mesmo, acho que não... Deixa aqui. Esse aqui também eu ganhei, gente. Muito delicadinho, né? Eu amo. Aí, tem um que eu tô usando também, que eu vou deixar aqui. Ah, esse aqui também. Nossa, eu usava tanto ele. Até parei de usar, porque eu acho que como fica pendurado, às vezes eu esqueço. Deixa aqui. Nossa, esse aqui eu comprei pra usar na sessão de fotos, mas usei uma vez só. Que bom que ele não escureceu. Deixa aqui. Aí, eu tenho essas pulseiras aqui. Acho que eu vou deixar... Tá aqui também. Tem duas pulseirinhas. Tem três. Tem essa daqui também, ó. É bem delicadinho, eu gosto. Aí, o que mais escureceu foi essas de prata, sabe? Não sei se eu comprar aquele... Ai, gente, eu não sei o nome do negócio, né? Deixa, ó. Esse aqui também, ele escureceu, ó. Os pratas são os que mais escurecem comigo. Vou deixar aqui. Esse aqui também. Esse aqui eu usava como pulseira. Mas é um colar. E esse aqui é o último. Que não escureceu tanto. Ele ficou assim. Ele ficou desse jeitinho. Nossa, gente, eu amei. Ele vai ficar aqui. Deixa ele aqui. Vim pra cozinha. Eu tava com vontade de comer um lanche, gente. De verdade. Eu falei, ai, mãe, que vontade de comer um lanche. E aqui na minha cidade tem um lanche que chama chiquiná. É muito bom. Eu já mostrei várias vezes aqui que é um lanche enorme e não é tão caro. Mas, final de mês, hoje é dia 31. Aí, eu falei, ai, mãe, não dá pra comprar lanche dia 31, né? É muito... Muito... Final de mês, né, gente? Fica sem dinheiro. Aí, você, mas eu tenho hambúrgui e você quer? Ai, gente, mãe é mãe, né? Ela escutando, ela fica toda sem graça. Mãe é mãe, né? Aí, ela falou que ia comprar pão no mercado, ia fritar o hambúrguer. Comprou alface. Nossa, tudo que eu gosto, gente. Ai, lanche casado também é uma delícia, né, gente? Ai, eu agora tô esperando igual uma princesa. Princesa fora. A Bela preguiçosa. Só sempre a mãe aqui trabalhando. Vai pra lá, vai pra lá. Vai dar um princesa vagadinho, né? Não, a nova não. Diz que eu sou a Mulan. Não tinha que ir ao toque. Não inventaram ainda a Bela preguiçosa. Será? Porque tu é a Bela adormecida, né, mãe? Não. Verdade, a Bela preguiçosa, né? Como seria um filme da Disney, a Bela preguiçosa? A Dama e a Vagabunda. Não. Eu sou a Dama. Não, eu tô se achando agora, gente. Eu sou a Dama, mãe. Eu sou. Quando ficar pronta, eu mostro. Quando for montar, eu mostro. Minha mãe já abriu o pão, passou maionese. Agora falta o hambúrgui. É, o pão não tá muito bonito, não, né? Ah, final do dia também, mas não tá ótimo. Nossa, tá queimando o meu hambúrgui. Não sei se eu gravo eu ou se eu gravo o hambúrguer. Vou colocar assim. Vou colocar um ketchup. A gente ia gravar o hambúrguer, né, não? Ó, o hambúrguer com queijo no capricho. Aí eu vou colocar alface, tomate e ketchup. E mostarda. Esse pão é o alface. Ah, tá. Quer porção ou não? Será que precisa? Ah, não sei. Põe uma alface. Gente, eu amo alface no lanche. Vou colocar dois. Tem mais alface do que as coisas. Vou colocar o ketchup. No tomate. Não, não tinha que ser no hambúrguer, né, na verdade, né? Peraí, gente. Tivemos uns probleminhas. Fiz o meu lanchinho. Ficou bonito, hein, mãe? É, aí eu vou tirar uma fotinha. E agora vou pra sala aqui, porque eu estou comendo na sala. Viemos pra sala, porque agora a gente colocou a TV na sala, ó. Aí a gente tá assistindo o canal Blog das Irmãs. E aí a gente assiste comendo. Polipodente é exclusivo, misto, limpo, condão de vitaminas generais. Além de vendas essenciais. Oi, o que é que você quer? Tá aqui, gente. Me empurrando, querendo alguma coisa. E eu não sei, eu tô editando vídeo, meu amor. Eu tô editando vídeo. Vamos, então. O que é que você quer? Você já foi no banheiro, já te dei bolacha. Eita, o que é isso, bom, mãe? O que é que tá acontecendo? O que é que você quer, meu amor? Mais sair de novo? Você acabou de ir? Você, eu acabei de... Não, acabei de abrir, Bonnie. Para. Não. Vai lá na frente, então. Gente, viemos aqui no grileto comer. Olha que delícia. Tá 19... Não, tá 20,90 e vem com suco. Delicioso, né, mãe? Tá 19... Gente, eu não sei se eu finalizei o vídeo, mas eu vou trabalhar. E aí, eu já vou finalizar o vídeo, porque quando eu for editar, se não tiver finalizado, eu vou usar esse aqui. Gente, então, é isso. É, meu rosto tá todo, olha, brilhante, mas é protetor solar. Tô passando e tô gostando muito. Eu achei que minha pele ficou bem melhor depois que eu comecei a passar protetor solar pra ir trabalhar, sair de casa, sabe? Porque tá um sol. Não, gente, é porque eu fechei a janela, mas olha o sol. Olha o sol, gente. Eu até tava dormindo, é porque tá fechado, mas eu tava dormindo, tava batendo sol até na minha cara. Eu vim dormir pra cá, ó. Então, é isso, gente. Eu vou terminar de fechar a janela, vou pegar as coisinhas que eu levo pro serviço e vou trabalhar. Já são... Ainda são... Ai, de novo o relógio parou de funcionar, gente. São duas e meia ainda nesse relógio. Ai, gente, olha. Minha mãe trocou a pilha, mas deve tá fraco, ó. Porque ele não parou totalmente, ó. Porque a minha tá balançando. Se tivesse acabado a pilha, ela não ia ficar assim, ó, de um lado pro outro. Vai tá atrasado esse relógio, ó. Ia fazer quatro e meia. Mas é isso, então, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tem vídeo toda quarta e domingo. E me siga lá no Insta. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima e tchau! Tchau!